Olá, muito boa tarde, esta última edição do dia do CNN Mercado. Os juros nos Estados Unidos vão começar a cair em deste ano, mas não há pressa para o início dos cortes, nem garantia de que a inflação vai conseguir convergir a meta. Esse é o resumo da tão esperada fala de Jeremy Powell, presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Em uma audiência realizada no Congresso americano, ele repetiu o velho discurso de que a redução dos juros ainda depende da evolução da economia e que é preciso ter mais dados para sim ter confiança de que a inflação caminha rumo à meta. Mas Powell disse de forma bem clara que os juros caem ainda neste ano. Entre os pontos de atenção e que podem antecipar ou acelerar a queda da taxa estão o ritmo de crescimento da economia e o mercado de trabalho. Por enquanto, explicou ele, esses indicadores impõem uma estratégia mais cautelosa. Aqui no Brasil, nos negócios, o dólar caiu diante deste dia, 0,19% e fechou em R$ 4,94. Na Bolsa, o Ibovespa sobe nos últimos minutos do pregão, mas sem muita força e segue no patamar de 128 mil pontos. Entre os destaques, as ações da Petrobras estão subindo quase 2% neste momento e Vale ganha mais de 1%. Entre as companhias aéreas, que subiram ontem com força, com a possibilidade de que a Azul faça uma proposta de compra da Gol, os papéis da Azul agora operam em leve queda, bem pertinho da estabilidade e as ações da Gol estão caindo mais de 1% na B3. E hoje, mais uma montadora anunciou planos de investimento aqui no Brasil. Hoje foi a vez da Stellantis, que é dona da Fiat, Jeep, Citroën e Peugeot, entre outras marcas. Eles anunciaram R$ 30 bilhões para o período entre 2025 e 2030. Segundo a empresa, esse é o maior investimento da história da indústria automotiva na América do Sul. Um dos focos desse investimento é a tecnologia BioHybrid, que junta motores a etanol com a eletrificação. Essa tecnologia deve ser adotada em mais de 40 modelos da companhia. Nas últimas semanas, várias outras montadoras prometeram planos de investimento aqui no Brasil. Juntas, essas promessas já superam os R$ 95 bilhões até 2032. Entre os maiores valores estão a Stellantis com R$ 30 bilhões, Volkswagen com R$ 16 bilhões e Toyota com R$ 11 bilhões. Agora eu te pergunto, quanto custa um iPhone? É um 13 e é Pro Max. E se ele for banhado a ouro? Pois esse telefone existe e vai ser vendido pela Receita Federal. O tema está em destaque no site da CNN, inclusive com uma foto do celular. Uma reportagem de Marien Ramos mostra que o telefone dourado vai ser leiloado a partir de R$ 4 mil. Ao todo esse leilão vai ter 25 lotes, que incluem também carros, como uma Fiorino, a partir de R$ 1.800 ou uma caixa com 20 relógios inteligentes, tipo o smartwatch, por R$ 500. A venda vai ser feita pela Receita Federal de Minas Gerais e começa via internet no dia 25 de março. Se eu for tentar, boa sorte. O CNN Mercado volta amanhã às 8h55 da manhã. Agora é hora do Arena com o quase gaúcho Yuripita. Boa tarde.